José Paulinho, César Valentim e Rafaela Galego, vamos embora! Tchim, pra cantar junto! Nessa história de um nuveiro Cabelos cumpridos a rolar no vento Quero ouvir! Pela estrada do seu caminhão Gravar no peito a sombra de lacão Tinha o sonho ir pra Nova York Fazer seu caminhão voar as do bem Mas enquanto isso na estrada Vamos lá, galera! Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Mais uma vez! Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Eita, que volta bonita! Todo mundo junto com essa coisa Tamo junto, Devolta! Tá bonito, viu? Essa aqui todo mundo conhece também Vamos embora! Você não sabe o que eu sei Você não sabe o que eu sei Você não sabe o que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E sinto que eu não sei Que o meu pensamento corre e voa Fecha os olhos e diz que o meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção E na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo o seu olhar A pressa de ver tudo acabar E aí? Olha! Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha! Mesmo te amando, não te quero sofrendo Entrega os pontos, mas não te sai o presente Durante o amor a gente ganha no fim E aí? E do jeito que tiver, que ser, será Só Deus mudar as coisas e lugar Tem tudo que se perde, tem valor E tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltará E o que tiver que vir, virá, virá Com toda a força que tem a paixão Que vai tomar seu coração A todos os participantes A todos vocês Valeu! Valeu, gente! Obrigado, gente! Valeu, valeu, muito obrigado, gente Obrigado a vocês! Tamo junto!